E eu sou o Vinicius e eu sou o primo dela, a gente está na piscina do Flamengo. Vamos lá, menino! Então já se inscreve no canal, já deixa o seu like e vai compartilhar o vídeo com todo mundo para todo mundo ficar aqui. Vamos lá! 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 A CUBARÃO 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 A CUBARÃO